O tumulto começa desde a Avenida Independência. É que a Feira Hippie também está funcionando durante a semana e as lojas da 44 estão abertas até às 9 da noite. Deus me livre, tá? Muvuque, isso aqui não dá nem pra andar direito, o povo esbarrando, esse povo com o carrinho aqui passando o pé da gente. Estacionar na região é missão quase impossível. Tá muito difícil estacionar? Está. Quantas voltas o senhor já deu? Quatro voltas. Existiu, não? Não. Tá boa sorte. Obrigado. Segundo o diretor da Associação dos Logistas, o trânsito espanta muita gente. A sugestão que nós damos vem de coletivo, transporte público ou aplicativo. Agora, se quiser chegar muito rápido na 44, é mototáqui. Gente, não tem outra alternativa, não. 1 milhão e 200 mil pessoas já passaram por aqui. E a expectativa agora é chegar a 1 milhão e 600 mil e assim vender 850 milhões de reais. A Umbelina deu a contribuição dela. O saco da Mamãe Noel está cheio já. Dá para encher o saco, fazer um Natal feliz, né? Tem tanta gente comprando que mal está cabendo os vendedores dentro das lojas. Eles estão subindo pelas paredes. É verdade. Está cabendo, não. Estou subindo pelas paredes. Hoje está assim, gente. Você enfrentou? Estou cedo. 5 horas da manhã. Ah, se esse carrinho me disse a quilometragem... Menina do céu, estou custando a te acompanhar. Mas vai andar depressa, senão eu não vou comprar hoje. Mandou que tanto. Ah, não posso te falar. Não sei quantos quilometros eu rodei hoje nela. Desde que horas? Desde as 4 da manhã. Eu estou aqui ajudando a Wanderleia, porque olha o tanto de sacola que essa mulher está levando. Para onde mesmo? Maranhão. Isso aqui é bom. Essa cola que vai no ombro, essa cola no carrinho. Isso aqui é bom para o cliente ver, para saber que é sofrido, né? Verdade. Muito sofrido. Tem que enfrentar calor, chuva se estiver chovendo, caminhar com isso aqui, pichinchar preço. Não é não, menina? Aí chega lá, o que o cliente faz? Pois é, o cliente tem que dar valor na gente, né? Ah, mas nada desse negócio de pedir desconto, porque está sofrido. Vamos, Wanderleia? Essa é a época delas comprarem um atacado e levarem para vender antes do Natal. E os vendedores estão de olho nelas, freguesas que compram muito. E para se destacar nessa multidão, tem que ter talento. O cliente gosta de novidades, né? O óculos também faz parte dessa estratégia. Faz parte do figurino, né? Produto que não fala, não se vende. Eles fazem de um tudo para vender, gente. Olha aqui, tem até celebridade. Pois é, aqui a Tama, minha filha da Gretchen, né? Vem lá de Itamaracá para vender cueca. É que difícil, tá difícil lá em Pernambuco, né? E você tá vendendo o produto certinho? Cueca, masculino. Garantia de qualidade? Garantia de qualidade. A Tama e Gretchen. Eles colocam produtos no chão, penduram em araras nas calçadas, seguram nos braços e ainda tem que fugir do rapa de vez em quando. E acaba a garganta, acaba as pernas, acaba a coluna. Fim do dia tá como? Rebentado. Tem de tudo aqui, até peixe. Isaac, como é que fala pra mãe agora? Mãe, dá o peixinho. Vender algodão doce é porque não tem tanta concorrência. Mas em contrapartida, o pessoal em geral tá com pouca condição pra comprar, né? Pra mulher, melhor que doce, é comprar um vestido novo. 110, madrinha de casamento. Tá bom, hein? Tá, tá bom. E se é pra pagar barato, não precisa nem de provador, vai aqui mesmo. Ficou bom? Obrigado. Vai levar? Vou vir ainda. Vou escolher. Da 44, todo mundo sai assim. O único de saco vazio, olha só, o Papai Noel. Sabe que o Papai Noel tá vazio porque o Brasil tá feio. Vamos melhorar.